E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês a questão 140 da prova rosa do Enem 2018. Bora? Vamos lá, então. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos que divide um círculo em partes iguais. Está ali. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está... Renato, mas você não falou para a gente quando tem texto, figura e direto no comando? Vamos no comando. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, eu quero saber qual é a mudança para o cara reposicionar a câmera. Então, eu preciso ler. Então, não vai ter jeito. Então, a gente está fixada no teto e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sítio do oeste e o seu controlador efetua três mudanças. Então, a principal está para o oeste. Então, está para cá. Um exemplo, está aqui de azul. Está para cá, para o oeste. Tá? Seu controlador efetua três mudanças. Primeiro, 135 no anti-horário. O anti-horário, galera, é para cá. Tudo bem? O horário para cá, o anti-horário para cá. Tá? Então, vamos lá. 60 no horário, 45 no anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, no sentido noroeste. Então, quando ele acabar essas três, ele vai reposicionar no sentido noroeste. Tá? É devido ao movimento suspeito de um cliente. Ele quer qual é a mudança do sentido. Churibola é uma questão que sempre cai no Enem. Você está vendo? Ano passado caiu da figura para girar, tudo mais. O que é que precisava girar? Isso daí sempre cai. Então, é uma questão que você vai acertar de boa. Dá para acertar de boa. Não é uma questão difícil, não. Vamos lá. Agora, você tem que ficar ligado no horário e o anti-horário. Você que está estudando para o Enem, já sabe que isso daí vai cair. Tá? Não tem jeito. Então, vamos lá. Vem com o meu. Eu vou botar mais para cá o start dela aqui no Oeste. Agora, você precisa saber que cada pedacinho desse tem 45 graus. Por quê? Tudo tem 360. Se eu dividir em oito partes, galera, vai dar quanto isso daí? 45. Então, cada movimento, cada paradinha dessa é 45. Tudo bem? São oito partes iguais. Agora, vamos lá. Primeiro movimento. 135 no anti-horário. O anti-horário é para cá. Então, para chegar a 135, ele vai dar 45, mais 45, mais 45. Então, ele vai estar aqui. Então, ele vai estar aqui. Ok? O primeiro movimento dele é aqui. O primeiro. Show? Aí, segundo. Mudança. 60 graus no sentido horário. Então, ele vai no sentido horário. No sentido horário é para cá. Só que ele vai 60 graus. Gente, aqui tem 45. 45 ele está aqui. Então, ele vai mais 15, ele vai ficar aqui no segundo. Tudo bem? Lembrando que aqui tem 15 apenas. Ué, por que 15? 60 menos 45. Vai dar 15 graus. Tudo bem? Então, ali tem 15. Show? Terceira mudança. 45 graus no sentido anti-horário. Muito cuidado, porque o aluno, às vezes, ele vai botar 45 graus e vai voltar para cá. Não vai voltar, não, gente. O terceiro, ele vai 45 graus no sentido anti-horário. Ele está aqui. Ele vai andar 15, mais 30 graus, tá? Ah, por que mais 30 graus, Renato? Porque ele faz 45 no anti-horário. O anti-horário é para cá. Ele volta 15 e anda mais 30 e fica aqui. Essa é a posição dele no terceiro. Show de bola? Aí, ele fala que após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Então, no sentido noroeste, ele vai ter que vir para cá, né? Ele vai ter que vir para cá. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Quanto ele vai andar, ó? De cara, ele vai ter que andar isso aqui. Pega o que tu já sabe. 90. Isso daqui de vermelho já tem 135. Só que ele está 30 graus para cá, né? Então, ele vai ter que andar 135 mais 30 graus. 165 graus. Como só tem uma com 165, só pode ser a letra E, marco V da vitória. E é no sentido horário? Por que, gente? É no sentido horário? Por que é no sentido horário? Porque ele está indo no sentido horário, né? Aqui já tem 135, mais 30 daqui. 165 no sentido que? Horário. Show de bola? Então, dá para fazer isso aí tranquilo. Só você ter paciência. Essa que é a ideia. Show de bola? Beleza, então, galera. Então, essa foi a questão 140. Eu vou ficando aqui e volto na 141. Valeu, gente. Um beijo. Até 141. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau, tchau.